Oi meus amores, tudo bem com vocês? Cheguei hoje aqui para ajudar vocês a eliminar a caspa com uma receitinha totalmente caseira e facilzinha de fazer com produtos que tem na nossa cozinha. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like e não esqueça de ativar o sininho da notificação. Mas agora, se você gosta desse tipo de vídeo, venha comigo! Para essa misturinha, nós vamos precisar de um produto que é indispensável para a nossa sobrevivência, indispensável para a nossa vida. É um produto que nos hidrata, ajuda a reparar os malefícios de alguns alimentos em nosso corpo, que é a nossa água, H2O. Isso mesmo, a água é um dos produtos indispensáveis para a nossa vida e para as nossas madeixas. Afinal de contas, a água, ela limpa e purifica as nossas vidas. Mas hoje ela vai ajudar a purificar o nosso couro cabeludo, ajudando aquelas pessoas que têm caspa e que querem se ver livre dessa coisa terrível que nos irrita, dá queda no nosso cabelo, da coceira e hoje vocês vão se livrar dela para toda a vida. Eu não vou fazer o produto aqui com vocês porque seria um desperdício porque eu não tenho caspa. Mas eu tive a ideia de trazer aqui essa dica porque tem muitas pessoas que já me perguntaram e eu achei interessante trazer aqui para vocês. Teremos também um outro produto maravilhoso que nós já usamos muito aqui no canal para fazer outras receitinhas que é o vinagre de maçã. O vinagre de maçã, além dele ser antioxidante, anti-inflamatório, antibacteriano, ele é ácido. E essa acidez é o que vai ajudar com a água a fazer a remoção da caspa no nosso couro cabeludo. Ah Silvânia, mas eu não posso aplicar o vinagre puro no meu couro cabeludo? Eu indico que não. Por quê? Porque ele é ácido e de repente você pode ter ardência no couro cabeludo. Principalmente quem está com muita caspa ou a ceborréia e começam a coçar e aí machuca o couro cabeludo. Então seria muito prejudicial para o couro cabeludo. Então eu indico que seja feito com água. Para esta receitinha é super fácil. Vocês vão pegar apenas uma garrafa de vinagre e misturar em uma xícara de água. E colocar dentro de um borrifador. Pode ser aquele borrifador que a gente usa para humedecer os cabelos. Quando vocês fizerem a misturinha, agitem bem para que haja a mistura entre os dois elementos. E depois com o cabelo sujo ou cabelo lavado, pode aplicar na raiz do cabelo. Não precisa massagear. É só deixar úmida. Não prenda o cabelo também. E não saia no sol durante a aplicação. Por que Silvânia? Eu não posso sair no sol durante a aplicação. Porque o produto ele é ácido. E no sol pode queimar o seu cabelo e trazer mais prejuízo ainda. Então eu indico que vocês façam o uso em um momento que vocês estejam em casa e que não precisem sair para fazer algo na rua. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo. No demais, se você no início do vídeo não se inscreveu no meu canal, aproveita e já deixa o like. Se inscreve. Ativa o sino da notificação. Um beijo. E até o meu próximo vídeo com mais uma dica de... Beleza! Beleza! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.